Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Aqui quem fala é Irau. E hoje vamos ir achadinho aqui no Moda Center Santa Cruz, fazendo pesquisa pra vocês, tá certo? Dessa vez eu vim trazer mais um novo aqui, fabricante. Não é parceria do canal, tá, gente? Gosto de deixar bem claro quando eu conheço, quando é parceria. Mas quando a gente vê preços bons e baratos, achadinho, eu gosto de gravar pra mostrar pra vocês, tá bom? Aí cabe cada um ir lá e fazer as compras, tá certo, gente? Bora lá! Eu tô mostrando agora pra vocês, que eu encontrei, pessoal. Use FreeSol, o nome da marca. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Use FreeSol, deixa eu focar. Use FreeSol, eles ficam no setor amarelo, na rua Inbox 74, tá certo? Tem um número aí já pra fazer o pedido, solicitar catálogo e tem um Instagram pra vocês seguirem. Eu achei tão baratinho, gente. Tem peças aqui a partir de 5 reais. Eles trabalham com suplex. É tipo aquelas calças Prada, porém não é no Prada, é no suplex. Mas, minha gente, é um suplex muito bom. É um suplex grosso, eu amei. Até eu pensei que era no Prada, quando eu toquei, eu pensei assim, nossa, amei. Pra você que tá querendo calças assim, estilo montaria, eu acho que essa tá muito perfeito o preço. É pra vocês aproveitar, gente. Esse escrópide aqui fica no valor de 5 reais apenas, por mais que vocês nem acreditem, mas é verdade. Eles enviam nas restruções de transportadora a partir de 10 peças, tá, pessoal? Mas olha que legal o preço desse escrópide, gente. 5 reais apenas no suplex. Tem ele em várias cores, tá? Aí tem também, pessoal, essas calças que eu achei muito barato, por 20 reais apenas. Eles têm tamanho M e G, que tá muito legal também, que tem tamanhos. Tem ela em várias cores. Olha pra isso, gente, muito bem costuradinha. Tá vendo? Com zíper, 20 reais, gente. Essas calças aqui, ó. Disse não tá legal, minha gente, e eu amei. A saia fica no valor de 15, gente, 15 reais. Eu achei muito top o valor, mas eu tenho que mostrar pro pessoal, porque esses achadinhos, né, minha gente? A gente tem que mostrar, então fica 15 reais a saia e as calças 20 reais. O cropped de 5. Se for assim, ó, fica 25 reais. Se for assim, fica 20 reais. Não é legal, gente? E vocês podem comprar só a calça ou só o cropped também, tá bom? Aí fica 15 reais as saias, ó. Eu vou mostrar assim, porque vocês vão ver nas cores que eles têm, tá certo? São várias cores, né, pessoal? Ó, a mesma coisa é a saia, também tem elas várias cores. Essa aqui também é 15, amiga. É 15, né? Olha que legal, né, gente? Então, é uma ótima oportunidade aí pra você que tá procurando dessas calças, tá? É bem grossa, gente, o tecido. Eu amei. Não parece, parece prada. De tão grossa que é. Aí deixa eu mostrar aqui pra vocês que eu achei bem interessante também aqui do lado. São em shortinhos. Ó, tá vendo? Esse shortinho o pessoal gosta bastante, né? Vende bastante também. Tem ele em várias cores aqui, ó. E ele diz que é entre o valor de 7 e de 8 reais. Tem aqueles ali de 7 e tem esses aqui de 8, ó. Olha que lindo aquele... Amigo, aquele lá de cima também é 8. É, é 8. É 8, né? Eles são tamanhos, é? Tamanho 1. Tamanho único. Vêcha... Tem 7 e esse bordadozinho aí, Vô. Esses aqui, né? Esse é 7. Esse aqui é 7, ó. E esse aqui é tudo 8 reais. Aí, minha gente, tem também shortinho assim, ó. Que eu achei bem legal esses aqui. O Taquiteu é seu também? É. Ó, gente. Esse aqui também é o banco do lado. PMG e GG. Ali, 8 reais. 8 reais. PMG e GG. Tá dizendo que é o Taquiteu grosso, tá, gente? Aí, esse é 8 também? 7 e 8, porque ele é do grosso. 8 reais, né? Olha, pessoal. Me dá o seu cartãozinho. Vou pegar o cartãozinho dele, tá? Olha aqui, gente, o número dele. DDD 81, 9, 8, 9, é 9, 8, 9, 4, 6, né? É. 8, 9, 4, 6, 9, 7, 35, né? Assim? Então, DDD 81, 9, 8, 9, 4, 6, 9, 7, 35, tá certo? É, Haroldo é o nome? Arnaldo. Arnaldo. Ó, gente, Arnaldo é o nome dele, tá? Ele fica aqui do lado desse que eu tava mostrando pra vocês, ó. Que é aqui no Setor Amarelo, na Rua M, Box 76, tá bom? Ele diz que enviam a partir de 10 peças nas excursões, transportadora, correio, tá? Então, é bem legal que as peças dele aqui é a partir de 7 reais. Vou pedir a vocês que tanto um quanto o outro, quando vocês fizerem pedido, não esquece de dizer que vieram através do canal. Ser o fornecedor aqui com o Arnaldo, porque isso ajuda bastante a trazer sempre as novidades aqui pra vocês, tá bom, meus amores? Então, é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, deixa seu like se vocês gostaram, se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos, pra estar sempre acompanhando as novidades por aqui. E até a próxima, gente, tchau, tchau! Então, é isso, pessoal! Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho, assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal!